Pessoal, no próximo sábado, dia 13, véspera do Dia dos Pais, o SBT Interior e a MRV vão promover o segundo pedal solidário em prol da RCD, Associação de Reabilitação da Criança Deficiente de Rio Preto. A inscrição é um litro de leite que será doada para a entidade que faz um trabalho belíssimo na região. Vamos ver. Aos 22 anos, o Renan sofreu um acidente e teve um traumatismo craniano encefálico que comprometeu a parte motora do corpo. Desde o ano passado, ele faz terapia na RCD, a Associação de Reabilitação da Criança Deficiente de Rio Preto. Eu passo pela fono, pela fisiacóscica, a teó, a fisioterapia. Na piscina da instituição, o tratamento vira brincadeira. Vem comer bote de cenoura com cobertura de chocolate quente. O Lucas Gabriel tem 6 anos, nasceu prematuro com paralisia cerebral e a 5 faz tratamento na RCD. A família mora em Monte Aprazível e pelo menos duas vezes por semana realiza sessões de terapia na entidade. É muito complicado mexer com a pessoa deficiente. Então, os profissionais que sempre estão prontamente, ele te induz a instruções, tudo. Então, eles me orientaram no que for necessário para o alcance desses objetivos que a gente está hoje. E, para mim, está tudo ótimo. Por mês, são realizados pelo menos 2.600 atendimentos. 52% deles são de crianças e 48% de adultos. São atendidas pessoas com paralisia cerebral, lesão medular, amputados, entre outros. Em 2020, foram realizados 18.563 atendimentos. Já no ano passado, quase 27 mil pacientes foram atendidos, um aumento de 45%. A entidade não é vinculada ao SUS e, para manter o local e os serviços que são prestados de forma gratuita, são gastos R$ 160 mil por mês. Desse valor, a associação recebe o repasse público de R$ 115 mil. O restante, a instituição precisa conseguir por meios próprios. Nós temos as ações voluntárias também, que é feita pelo Conselho de Gestão. Nós temos o Bazar Permanente. E são muitas ações para poder captar também esse recurso. No segundo pedal solidário, realizado pelo SBT Interior e a MRV, litros de leite serão doados para a associação. Porque o leite está muito caro, né? O leite está quase R$ 10,00 a um litro. Então, está muito difícil para as instituições. Então, a gente juntou forças aí e vamos fazer o pedal solidário. A gente vai dar a camiseta e, em troca, a pessoa dá um litro de leite. Então, o SBT tem esse perfil família, né? Então, é nosso papel, como emissora de Rio Preto, fazer mais e mais ações sociais como essa. Doação que faz toda a diferença para o dia a dia de quem depende do atendimento oferecido pelo local. O leite que vai ser recebido, ele pode ser utilizado no Bazar para dar poder de compra para as famílias, né? E poder fazer essa reversão da venda. Aveline, like, fly. Aveline, like, try to sky. É um trabalho importantíssimo, é um trabalho muito bonito, de muita seriedade. Por isso que é importante, realmente, o pessoal participar. Ainda falando sobre o segundo pedal solidário do SBT, as inscrições para o evento começam hoje. A Joice Cremonese, que fez a matéria, agora está ao vivo para explicar certinho como que as pessoas devem fazer para participar. Conta para a gente, Joice. É isso mesmo, Casa Grande é fácil, simples e olha só o melhor. O pessoal vai nem precisar sair de casa, então não tem desculpa para não participar desse segundo pedal solidário. Eu vou conversar com o Fernando Furlan, que é o nosso parceiro, né? Nessa empreitada. Fernando, conta para a gente. Então, quem está em casa, está super afim de pedalar no próximo fim de semana, como tem que fazer? Boa tarde. Boa tarde. Bom, aproveitar aí que o clima está gostoso, né? Está fresco em toda a região, mas o final de semana, previsão de novo, daquele tempo aberto, um céu bonito. Então, hoje, a partir das 15 horas, região toda, corra ao nosso site www.alcer.esp.br para garantir a sua inscrição, que é gratuita. Você vai ganhar uma linda camiseta alusiva ao evento do segundo pedal solidário SBT e MRV. E lembrando que o passeio, ele é beneficente, tá? Você tem que doar um litro de leite no ato. A hora que você for pegar a sua camiseta no sábado, no local do evento, você vai ganhar a camiseta doando o litro de leite que vão ser doados para as instituições, ok? Onde é o local da pedalada? É um pedal tranquilo, de 5 quilômetros, é uma coisa para você estar com os filhos, com as pessoas que você gosta, para incentivar, né? Porque o esporte é gostoso quando você incentiva e faz ele de maneira coletiva. Na avenida Potirendaba, referência, 500 metros para frente da Lamaglia, que é uma loja bastante conhecida aqui em Rio Preto, que é a galera que gosta do pedal. Então, é ali no Jardim Viena e nós faremos a pedalada naquela adjacência nas principais avenidas. Então, tem um convite especial, todo mundo vai ganhar o kit, que é a camiseta, a hidratação e lá a gente vai ter sorteio de muitos brindes também. Então, um convite especial para o segundo pedal solidário SBT e MRV. Tá ok, Fernando. Obrigada, viu, pelas informações. Então, reforçando, alcer.esp.br. É só acessar o link, fazer a sua inscrição. No dia do pedal, levar o seu litro de leite, que vai ser aí doado para todo mundo. E fica a dica, né, que o próprio Fernando contou aqui para mim nos bastidores, Casa Grande. Quem tem filho é uma baita oportunidade para pedalar em família. Com certeza, quem tem filho e quem tem ali uma pessoa próxima, às vezes não é a família da cidade, vai com os amigos, enfim. O importante é participar, curtir esse momento coletivo muito legal e ajudar. E a gente fala assim, é um litro, é o que a gente pede. Mas quem puder doar 5 litros, quem puder doar 10 litros, quem puder levar uma caixa completa, é importante sempre ajudar, a gente sempre pede para que a pessoa faça o bem sem olhar a quem. Obrigado, Joyce, pelas informações, pela prestação de serviço aqui no nosso SBT Interior.